E aí galera, beleza? Novamente com vocês, Felipe para o canal Fuga Games, trazendo hoje o 16º episódio de Valtirian Ark para PS4, então exatamente aonde nós paramos no anterior, já vou meter essa missão aqui de cara, que é a principal, a gente tem que matar aí uns Warpaw, Klinx, 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 acho que são aqueles ratões lá, aqueles lobos, ratos ou lobo, não sei, acho que é lobo. Todos muito bem-vindos novamente, galera, espero que vocês gostem desse vídeo, vamos que vamos, a promoção deve estar perto, a graduação, né? Ah, é um campeonatinho, então nenhum, tá bom, eu quero meu paladinho, é só uma martelada, um abraço, cadê o resto? é a primeira vitória beleza de portal vai ser uma série de missões aqui na arena então vamos fazer essas aí vai dar show 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 é isso aí recompensas a gente precisa voltar com aquela dos errantes o mais rápido possível né um level 10 para o arco da conos ali não tem agora deixa eu ver você aqui que tá por aqui a chileca o que você tem chileca eu vou pegar 12 scripts paladinho poderia usar uma receita para você para o primal sage primal eu vou comprar essa porra beleza obrigado chileca até a próxima só se eu ver de missão é vai ter a segunda e assim a gente vai seguir jóia aqui alguém o pôr né um arco da canos eu acho que está no máximo máximo não mas ele já está em ponto de ser a graduado se eu quisesse né mas eu vou pano ele mais quem sabe chegando no 20 ele com quem sabe não com certeza ele vai dar mais pontos de fama ali para nós e o resto é tudo como sempre partiu e vamos lá agora nós temos um stander bear birds passarinhos aqueles passarinho azul né meio roxo e quantas quantas torneio desse vai ter para isso fazer vamos ver e não são as duas são mais sofisticados E aí 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 Joia Segundo Segundo torneio Finalizado E assim galera Não sei se essa facilidade que eu tô tendo Foi Por acaso Ou se eu pegue certo mesmo Tá Mas Algumas pouquíssimas missões eu tive dificuldade Mas bem lá no começo eu lembro que a gente não conseguia passar de uma Bom Tem a médica com quase 16 ali já Joia E Mas as outras estão indo mais de boa assim Talvez eu pudesse tá upando tudo muito mais rápido né Se eu tivesse fazendo um Um gerenciamento mais profundo ainda Tipo tirando Gente da party 1 Colocando esses aqui os novatos Enfim eu poderia tá fazendo isso sim Até deveria Mas Assim tá indo bem também Eu quero chegar aí quem sabe no final Quem sabe não Vou fazer o possível chegar no final do jogo e Em off depois Fazer os 100% do game Vou sim Vou atrás dessa platina Joia Não tem problema Porra Eu estou aqui para ajudar Próximos Próximos Ah 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 Também Acabou 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 Somos os gladiadores mano Nós somos campeão da arena aí Boa Hum As recompensas de sempre quase E assim a gente vai subindo Eu devo ter Devo estar aí com quase uns 700 mil Pontos de fama E a gente precisa de um milhão É 674 Daqui sete semanas tem mais um Mais uma avaliação Vamos fazer isso Vamos fazer isso Inteligência Você vai Bom Você está mago Ó Ó Esse aqui é bom Com certeza Ele recupera 10% de HP e mana nos aliados que estiverem perto por 3 segundos É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo E fazer um Desse aqui também eu preciso fazer Mas Me falta ainda um scout chegar Scout não Um mago chegar No nível que eu quero Que no mínimo 10 Tem esse aqui que está quase né Quando ela voltar vai com certeza estar pronto Beleza Vamos ver o que que nós temos aqui Temos a 4 Vamos Bora Partiu Então vem Se você é do chefão Você já era mano Vamos ver Pode vir mais uns 3 4 desses aí Que não tem problema Acabou? Tá muito fácil 600 de XP só Só Ó Opa Princesa mano A gente salvou a princesa Isabel véi ó Tá bem É A tua mãe se foi Quem é esse aí cara? Que? Quem é esse aí cara? Mirza? Opa É, nós estamos com dificuldade com os cultistas lá Joia, joia, joia A chama princesa Acho que eles vão acabar voltando aí Pra cá, pra Valtiria, né? Ó, aquele arco dracon já tá com 15, beleza É, ela disse que a Linastri mandou uma carta pra nós Localizaram a princesa E que elas estão em perigo lá E vão voltar pra cá E quer ver só, né? A gente vai ter que, com certeza Ir lá, salvar a princesa Ok No momento não, obrigado Ahn Chileca, o que você tem, chileca? Uma, é, eu poderia comprar uma dessas Mas eu posso fazer ela também, né? Esse aqui Hum Tá, deixa assim por enquanto Bom, depois disso tudo Naro de novo, né? Não Ok Ahn O que acontece Acontece que apareceu mais essas Essa missão aqui do Laurent Das Holiday E aqui que é pra gente pegar a princesa, né? Dificuldade máxima E essa deve ser Punk Antes de fazer ela Essas de hunt estão no final, cara Eu vou fazer essa do Laurent aqui Vou tentar pelo menos Daí a gente faz aquele gerenciamento filé Com a galera que voltar Transforma lá o carinha Em, 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 em Scholar 6 E, se preparamos aí pra missão final Ou final Ou a missão de salvar a princesa, né? Bom, é pra gente achar o que tá acontecendo Vou pegar tudo que der pra pegar Mais um cultista, cara Os caras tão dominando, cara Não estão falando de um grande poder Que tem nessa ilha aqui Vamos investigar mais Tem mais um Level up E aí, tem mais nada aqui Tem mais um Verdeu? Tá bom Será que aqui no cantinho Tem mais alguma coisa? Ah, tem mais um sim E vamos salvar a princesinha Depois Na próxima missão, né? Não aparecer nenhuma Beleza Agora a gente tem que matar o Capitão do cultista Do culto aí Dos cultistas Que tal a ele? Não, nós não somos novos Ahn Não vamos converter não, cara Olha Olha A apelação, né? Quatro contra um É foda Beleza A trama é essa A trama é essa Com os cultistas aí Com a princesa também Joia Bom, deve ter voltado Um monte de gente Espero que com sucesso Os outros grupos Espero que tenha voltado Com sucesso Vamos ver Essa aqui deu Level 10 Level 10 Ótimo Já dá pra dar uma Pensada Se vamos fazer alguma coisa Ah Uma falhou Bom, a próxima Cerimônia aí De graduação Tranquilo Acho que eu mandei só um, né? Tá bom Não tem problema Já me deu 110 mil Só ele Ótimo Ahn 800 800 mil Promovo você já Arlequim Só me falta Construção Eu acho Vou promover Você também Cara Vamos promover Ele também Beleza Bom Tem um lá Que a gente não promoveu Eu vou deixar Ela por aqui Ainda Que ela upa De qualquer forma Ela upa, né? Tá Level 10 Chega até o 20 Ahn E vou Consequentemente Tentar diminuir Esses 38 Aqui pra 36 Pra que eu consiga Tirar um dormitório E construir Isso aqui Que me falta Pra eu ter um Um arlequim O teatro Vamos ver Se vai dar certo De missão Bom Tem mais uma Aqui De férias Que apareceu E tem a dos errantes Pra gente mandar Vou ter que mandar Essa aqui Eu acho que a 2 Não conseguiu, né? Não A 2 Teria que ter conseguido Vou mandar 3 Aqui Vamos mandar 2 Aqui, vai Beleza E vou Rapidinho Então tentar Fazer essa aqui Do Essa de férias Pra gente ver Se é a última E se a gente Finaliza essa questão Das missões De férias Dessa série De missões E vamos ver Se a gente Salva a princesa Dá uma mãozinha Lá pra ela Oh, eu acho que a cháu Sinto box Vou pegar pra cá Primeira Dessa 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 Vamos pra cá então... Também não... Aqui tem o portal... Ah, aqui tá os 5 boxes, tá... Eu acho que com aquelas alavancas lá eu tenho que... Abri o correto ali dos boxes, né? Deixa eu ver... Não sei... Não... Nesse canto aqui eu não fui, talvez tenha uma alavanca aqui também... Não tem bosta nenhuma, né? Ah, tem sim... Não sei cara, mas temos que voltar lá e ver se funcionou... Não, né? Ah, deu certo sim, ó... Beleza! De uma forma ou de outra deu certo... Ah, ficou uma coisa aqui... Não dá pra pegar isso aqui não, ué... Ah, vamos abrir essas outras... Caixa aí e ver o que que tem dentro... Mas ia sair todo um bicho dentro, com certeza... Já peguei também... Ah, deu certo... Não tem muito tempo... Ah... 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 E tem a última que eu vou abrir que vai sair também com certeza um monstro aí, um urso aí de dentro né, mas tudo bem, é mesmo só para desencargo de consciência. Eu gostaria que ela estivesse por aqui né. Ah não tá essa porra, aqui eu já peguei você. Aqui vamos! Ok, deixe-me pegar minha bolsa. Também já, enfim. Não dá mais essa voltinha aqui só, já era. É, enfim. Vamos voltar. Porque essa aqui já deu para o que tinha que dar né. Jóia! Deu um pouquinho de XP dessa, deu mais ouro. E ouro eu não estou precisando tanto, mas eu imagino que em breve eu vou precisar. Quando chegar a hora de upar tudo que a gente puder upar na academia. Ok, ok. Bom, missão com sucesso, vinte, tem uma médica legal. Eles estão pensando de mágico, ótimo, excelente. Não, agora eu não preciso de ajuda gente, obrigado. Vamos fazer isso. Ah, tá. Você já tem o máximo né, você é uma médica com o máximo possível. É. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ela, vou graduar ela. Olha ele. Por cento e quarenta e sete mil, excelente, bora. Com isso me abriu uma vaga aqui na Party One. Bom, eu tenho um scout aqui. Eu tenho um guerreiro. Mais um guerreiro, mais um guerreiro, mais um scout. Mago eu não tenho nenhum sobrando. Vou mandar esse... deixa eu ver, eu já tenho um. Você já é um scout, não. Você é um guerreiro, você é um arco de draconis e o outro é um paladinho. Tá, eu vou mandar esse scout aqui mesmo então. E assim ficamos. Joia. Beleza. Restamos aqui com missões. Ainda ficou uma... Ah não, essa já é uma gerrante, então já foi também. Sobrou aí apenas essa missão principal que é de salvar a princesa. Galera, vou me despedindo por aqui. Décimo Sexto Episódio de Altirian Arc para PS4. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando da série. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos capítulos. Eu sou o Felipe. E eu fui!